O que é a banda CUSPE! O que é a banda CUSPE! O baixinho tá nela demais Onde saem os animais Tente entender que hoje é pra você Dizem que não pra mim Já tô no padrão e faz aprender Te vejo hemofímica Vai ser hemofímica Vai ser hemofímica Falo tão sério É sério você vai Vai ser hemofímica Já tô no padrão e faz aprender Já tô no padrão e faz aprender Sempre com doenças Que eu nunca ouvi Sempre amolecida Pra cair Quando ela cai Não importa aonde cai Sempre com o carrão do pai Vai pro médico e se distrai Te vejo hemofímica Te vejo hemofímica Te vejo hemofímica Já tô no padrão e faz aprender Já tô no padrão e faz aprender Já tô no padrão e faz aprender Iajitsu Copa a camiseta Pedraわ Salve parceria Iajitsu 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 Um carro Puxil Armadinho Nela demais Fude ser 19 Os animais têm de entender, biologia pra você! Acesse o nosso site www.opusdei.pt